Apoio de um dos inimigos Apoio de um inimigo Apoio de um inimigo Apoio de um inimigo Apoio de um inimigo Você quer a terra após eu matar o ídolo do pecado? Apoio de um inimigo 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 Você possui a chave para o portão de Divun Vou marcar seu local Calma 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 aqui eu tenho que fazer o depressão Apoio de um inimigo Pronto Esse é o único caminho para a parte mais antiga do inferno O senhor da escuridão estará te esperando Deixa eu ver se ele está me esperando Mas até agora nada Deixa eu ver se está certo a altura da rede Está certo E aí Maggie boa tarde Secretaria de educação proibiu minha escola de telão no saldo Pelo desgaste Ainda mais se não tem nada para passar no dia Você ia lá de Para nada O que vocês até falavam Apareceu o codex aqui para ler A step eu já li A terra é a vida que apareceu aqui A recente invasão da terra pelo inferno Foi heredita por Slayer que deu fim ao ritual de sangue Encontrando sacerdotes infernais E derrotando o hilo do pecado Em sua maioria as cidades permanecem vazias Pois os sobreviventes da guerra haviam se deslocados para as ruas seguras E abrigos subterrâneos Revigorada pelo triunfo do Slayer São uma brilha das forças do mal A batalha para retomar a terra está quase concluída Com soldados e cidadãos lutando lado a lado Para recuperar seus lares O Ark liderou os esforços da resistência Em ataques coordenados para eliminar os últimos demônios da terra Revitando com força incansável Após a frustrada invasão infernal Pô, não tem mais demônio na terra então? Acabou o jogo, velho Não vou fazer nada Caga, achei dos vinhos aqui, velho Abri um aí, Doom Opa Eu não tinha matado demônio, pô Tem um código aqui atrás, espera aí Salvador da humanidade Os povos da terra passaram a ver Doom Slayer como salvador O herói que lutou para libertar seu mundo das garras do inferno Além do Slayer foi contado pelos sobreviventes da guerra Permitido em frequência de rádio de emergência E usado como símbolo de resistência contra os demônios Profetas proclamam a todos que o Slayer levou a guerra ao próprio inferno Os povos da terra oferecem suas preces pela vitória dele Enquanto os têm do seu selo e as têm o seu estandarte Inspirados a retalhar pelas conquistas dele E aí Márcio, esse jogo aqui é o Doom Eternal Eu joguei lá no YouTube a campanha principal, né Aí em live eu terminei a parte 1 da DLC E esse que é a parte 2 agora Predador amaldiçoado Ih, olha lá o cara de vergonha Se for tido pelo Predador amaldiçoado, vou se tornar amaldiçoado Se sofre dano ao longo do tempo, fica incapaz de usar impulso De abrigar o Predador amaldiçoado com armas interliguadas Tá, ok Faz só se ele me acertar É, olha o bicho é fado É, olha o bicho é fado O bicho é fado, o bicho é fado É Ah, somo dois skins só, Maggie Ah, somo dois skins só, Maggie Tem que pegar ali na frente Vou pegar É, skin de ouro do... Essa aqui Skin de ouro Scar de ouro Acho que a da Minigam eu mudei também E essa aqui tá com a skin da Maker Cuidado Aparição do Doom Slayer confirmada Salvem e saiam dos locais de trabalho Salvem? Ué, eles tão jogando também? Super Soldier que tá adorada? É verdade Bonitinha Mu! Peraí A beleza tá lá embaixo Eu não peguei F*** F*** Eu fiz merda Não era pra ter... Congelado eles Peraí E Arthur Torrão Boa tarde As musiquinhas nessa decisão tá ficando melhor, velho Peraí Deixa eu pegar a vida essa aqui Antes que eu esqueça agora, né? Eu tô jogando um pesadelo, Master É uma antes da dificuldade que isso fosse pertence a todas as vidas Você dar game over do jogo Porque se desse game over começado do zero, né? É entancado pra live Então é melhor eu deixar essa aqui mesmo É, seria muito difícil É, seria muito difícil A lota de kills hurt Ah, o cara que rouba a 10 tá aqui Filha da puta, mano Mano, esse bicho é... esse bicho é f*** Peraí Pode alcançar ele depois, velho Pode tirar esse bicho Nossa, morri Vem cá o curma Caramba, velho Vai ter Darksiders 4 ano que vem? Vai ter Darksiders 4 ano que vem? Focado no Pest? Espero que sim É, o conflito é... que se não me deu Cara, acabei de recuperar a vida, velho Calma aí, mano Cara, acabei de recuperar a vida, velho Não executar ele, velho Nossa, bicho imaldito Não executar ele, velho Ah, cara, é impossível que vire FPS, né? Afinal, na arma do cara é um... Tô se falando de um Terz 8 aí É bem impossível Ah, cara, é impossível que vire FPS, né? Noooo F*** F*** Noooo F*** F*** Eu ainda nem to perdendo o Mancubus que tá ali em cima Acho que eu vou lá nele agora Ah, não pego. Esse bicho, mano, mano, esse bicho, filha da puta, até que essa aí tão casual. Ah, não, o cara usou o escudo na hora que eu joguei, nooo, cara, o bicho é muito messy, não é verdade? Morra, cara, o escudo morreu imediatamente. Ai, tá vindo um misto. O que é que eu vou fazer? O que é que eu vou fazer? O que é que eu vou fazer? F***! F***! Ai, esse macu maldito aqui, mano. Você pode esperar a sua vez, amiguinho? F***! 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 Começando a missão combo já, né? F***! Ah esqueci que tem um negócio do Grayspawn agora O 3 assim é... Sei lá, o 3 é... É que o Darkseid é um problema sério que ele quer acertar todos os gêneros de jogo Ele não decide qual que ele quer ser, ele quer acertar todos Que isso mano? Ah, como é que mata esses caras? Eu tenho esquecido É plasma? Ah não, é a escopeta de... Vai colocar alguma munição aí e não faz nada Bonk Momento Police of Persa, mostrando o caminho Oh! Vai ter que encontrar um jeito de ativar energia nessa marcha da cidade Como é que eu pego? Tem uma parada errada aqui meu irmão, calma aí Está abaixo de mim e não vejo Agora vejo O terceiro é o Soulslike Aí teve o Gêneros que tentou ser um Diabolos Mas pelo amor de Deus, é horrível Sai daqui... Aham, aham... Ai caralho Ai caralho Ai que perigo velho É pior que eu acho que era aqui mesmo Energia restaurada, agora você deve conseguir seguir até o portão Mano, esse estagiário é o melhor personagem de Doom O cara sabe tudo velho Caralho Queria eu ser um estagiário assim O cara sabe tudo parceiro Soldado de choque Escudo indestrutível Soldado de choque Absortou o dano frontal Ativa por trás do escudo para destruir Caralho Por que dá uma escudo indestrutível Estou fazendo essa merda atacada né Com o cara do machado lá O cara 응 O cara é isso Estou fazendo essa merda Ainda bem que eu sou um perito nas granadas de... Apesível aqui né Sou obrigada a falar que essa energia ter voltado aqui Acrapalhou um pouquinho hein Tá, a energia voltou, mas não posso usar aquele negócio ali? A gente tem que subir no trem de novo, será? Tem um negócio para socar em algum lugar aqui velho Eu tinha visto o portão velho, onde que era essa bosta? Tem que ir lá na frente? Depois desse negócio aqui? O cara do machado não é um demônio, ele é um diabo 100% D&D Enfim, o cara do machado ele é o demônio, ele é o diabo, é tudo cara É tudo que eu mais odeio Acho que eu tenho que vir para cá de novo Ah é aqui ó Tem Aí sim, aí pode ir para cá Aqui Aí ó Aí ó Aí ó Uhum Uhum Quero ver que tem promoção? Aproveita que você ganhou o último sorteio e compre aí velho Incontáveis horas de divertimento para você Com a espada e a força e o símbolo do Slayer É O símbolo O símbolo da missão está em cima do negócio opcional Qual será a roupinha que dá agora aqui? Morra, 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 morra É Vocês caíram na minha armadilha Sinta o peso do Marcelo Deixa eu pegar o Marcelo de guerra aqui não Deixa eu pegar o Marcelo de guerra aqui não Opa, segurei rapidinho O Sonic aqui veio me atacar velho Pera aí que é promoção Prontamente Opa, botar ele ele Lugar errado O lugar errado Opa, boa tarde ele O lugar errado Opa, boa tarde ele Cadê o Mancubo que estou vendo aqui? O cara sumiu, velho Aqui, caramba Almenos mal que é você, amigo Vem, Fidel, eu morri Você é louco Quer dizer que tu tem vídeo para padrinhos no seu canal? Não tenho, mano Eu não faço conteúdo separado dos padrinhos É mais só uma forma de apoiar mesmo, velho Mas não é muito movimentado, não O tipo de pizza favorita? A minha é doce Eu vou pegar a pera Vou pegar a pera Para dar . 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 O cara pulou e veio só os pedaços Não, não acabei Acho que acabou Eu vou deixar para jogar mais para o finalzinho Porque eu já estou há muitos dias seguindo fazendo Sour Hammer Eu baixei dead cells hoje para a gente começar hoje Você não é tão bom assim criatura do veneno É um fracassado Sinta o peso do Marcelo E toma ai Tem o cara do... Tem o cara do escudo Aqui Calma lá amigão Calma lá Fudeu 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 olaleleleleleela olalelelelele ta eu aqui de novo opa estabilizou Well Tome Entãopronto muito melhor cadê os outros caras? tinha muitos caras de escudo amarelo aqui Ai meu nego Aqui Opa Pera aí, preciso de munição Vem cá Vai demorar mais a arquitetura do jogo? Fala só que eu já desanimo Opa Cadê o outro cara, dentro do escuro e amarelo? Aquele Eu quero usar uma roupa tipo de futebol americano Qualquer roupa agora Martel assistindo aprimorar, demônios atidos pela martelada, considerar mais armadura, se tiverem chamas, mais saúde e congelados Visual sobrevivente Achou que estava difícil antes? Vamos ver agora Ah, tá, tá, tá Ops Ops, ops, ops Ops Ah, eu duvido muito que eu vou querer fazer tudo no Dead Cell Ah, enfim, vamos ver Como que eu joguei? Eu só vi o comecinho do jogo só Ah, ok, acho que dá pra jogar Ah, legal, o cara spawnou no meu portal, já Deixa eu chegar no cara aqui Mas vai ter, Mag, você acha que não? Calma, é só o começo O Doom não joga um bicho daquele lá e descarta ele pra nada Ah, acabou de chegar Vamos ver se eu acertei ele Vamos ver se eu acertei ele O Marcelo tá de volta em Ah não, ah não, ah não, ah não, ah não Tô sem atordoar esse cara, atordoar que ele tá com o espírito dele Ah não, ah não Ah não, ah não, ah não Ah não, ah não Ah não, ah não Opa, tomou hein Ah não velho, não é você que eu to procurando cara E aí Opa, ai caralho, ai caralho Não da para brigar com esse cara, enquanto se uma look do machado estiver aí em breve Ele tá quase morrendo O que é isso? Matem Oh, porra! O que é isso? Não duvido que acabou, não é possível Ai caralho, parece que eu morri para puxar mais bola do mundo Tá faltando alguém que eu não estou em conta Nem fuderam, foi de prima Vocês lembram do primeiro confronto que teve nesse negócio? O segundo opcional Três tiranos, três do demônio sinistro que eu esqueci das lâminas Caraca, comparado com aquele laser foi fácil Nossa Tá, tem um códex em algum lugar aqui que eu não peguei Esse algum lugar é para... Vai descer aqui Vai descer aqui? Aparentemente é Atenção equipe de manutenção Portão de Divun Construída é íons pelo pai A primeira deidade dos Makers O portão de Divun era usado para acessar a cidade oculta de Imora No coração do inferno O pai utilizava o portão para ir ao inferno E supervisionar Nimura Vigilando a cidade sombria pessoalmente O portão está inativo desde que o Senhor da Escuridão foi banido pelo próprio pai Agora dormente ele requer uma fonte de energia descomunal para ser reativada Quando o pai voluntariamente abdicou do seu Tegorim Urdak Ele foi desconstruído e transformado na Yakus como Veiga Com ajuda do Maker Samur, seu servo leal E em sua nova forma ele se obscureceu da visão do Senhor da Escuridão E manteve vigilância constante sobre suas criações na terra O portão de Divun permanece abandonado e escondido de todos que buscariam acessar a dimensão do Senhor da Escuridão Estar para o centro de operações do portão de Divun Era para ser seis caras do machado aí? Que? Como assim era? Tá louco? Para que isso? Seis caras do machado? Para que isso? Seis caras do machado? Para que isso? Para que isso? É o jogo que está me dando martelo aqui né? Vários marcelos de guerra para usar E descendo de novo Vou nadar aqui O outro artigo sabe se eu tenho que nadar ali? Não sabe não? Então tá bom Não chega nada velho Não chega nada Isso é um semáforo Acho que aqui em baixo d'água não tem nada né? Acho que aqui em baixo d'água não tem nada né? Para minha alegria já que eu odeio com ele em baixo d'água É a roupa é sobrevivência né velho Tinha que ter uma... Batalha digna de uma roupa é chamada de sobrevivência né? Falta isso Eu não vou reclamar não, pelo menos eu não fiquei duas horas dando para sair agora outra vez Caralha Caralha Ai calma ai velho Espera rapidinho Tipo O que é? Excuse me, what the fuck? Ou pra vocês caras do machado tem que ser o do Doom Crossing pelo menos, né? Eu vi que tem a do Doom Unicorn na Steam, mas é 20 reais a roupa do Doom Unicorn 20 reais uma skin cara, não dá, não dá Eu me perdi Eu me perdi real Tem que achar alguma coisa de energia para ligar aqui Aqui, vim Vim Aqui não tem nada Por isso que aquele confronto foi fácil, porque eu ia me perder aqui agora Aqui, o cara é cego pra caralho O cara é cego, eita porra Nossa Que coisa Onde 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 O que é isso? Põe uma cleticina no meio do meu confronto Opa, tem o Codex Munição de BFG aqui A traição do pai Nossa pesquisa revela que a história do Maker Envolve verdades inconsistentes com o trecho dos textos Dos sacerdotes infernais Revelando as verdadeiras origens do inferno E de todas as dimensões ao redor Essa revelação explicaria porque o inferno é a única dimensão Que se conecta a todas as outras Assim como porque é a mais antiga de todas O primeiro mundo No início o mundo de GK, de mais tarde conhecendo o inferno Prosperou sob a liderança de seu líder Davoth Ele almejava solucionar o enigma da imortalidade Dádiva que apenas ele possuía e conceder ao seu povo Seus esforços fracassaram Pois carne mortal não era capaz de sustentar o espírito imortal Utilizando seu poder incomparável Ele criou a raça Maker para encontrar a solução Com suas mentes mecânicas trabalhando em união Davoth dedicou-se com uma verdadeira obsessão A busca pela forma de eliminar a morte do mundo de GK Quando os Maker descobriam o segredo da imortalidade Tal conhecimento foi considerado perigoso demais De se compartilhar Já que entre os outros Makers Davoth havia passado a ser visto como uma possível ameaça A todas as formas de vida Os Makers agiram em segredo e trabalharam rapidamente para selar o GK Assim como Davoth ao mesmo tempo reescreveram os registros de Urdak Para esconder a verdade Furioso Davoth se tornou o senhor da escuridão À medida que vingança e ódio foram consumir e devastar o seu mundo Transformando-o no inferno Ok, deixa eu te dar luz aqui Tinha que botar os bichinhos fofinhos de Animal Crossing para você matar aqui no jogo Aí ia ser legal Destruindo fofura com brutalidade Atenção, energia ativada na subseção da cidade Aham, aham, tovela, ok Aqui, aqui, aí, uou Tudo isso, bicho Aí, rapaz, calma aí Aí, alguém Aí, deu certo Aí, deu certo Mas, olha que preço O que te custou tudo Eita, caso a música está carabem melhor Você deve ser do outro Dá para onde, amigão Quem sabe que eu estou atrás de você Por que você está fulgando Não esquece, 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 esquece Você, você Ah, eu não consegui chegar nele Agora vai dar, agora vai dar Você é amiguinho, você é meu herói Vem cá Mas, se tem alguém que sabe perder dinheiro Eu não entendo Alguém morreu, velho Agora foi Essa arma atirando em câmera Além, tem uma coisa muito fruta Calma aí, que eu já lhe puça, menino Cadê você? Venha, venha, baral Vai jogar isso aqui Vai jogar isso aqui Ésss Sertei a mãozinha Isso aqui está morrendo de fundo A Nintendo do seu próprio XCOM Que? Quem é o soldado da XCOM ali? Não é o Mario? Wtf Eu acho que é o caminho aqui, velho Para a direita aqui O Mario e os Rabbids Os Rabbids não são do Ubisoft? Você achou que foi do Ubisoft Caraca, mas está um show de pronúncia aqui Não é o que a gente faz? Ah, nesse caso sim Ai, foda-se Não faça isso, cara Não é legal Querclick Um pézinho, um pézinho Um pézinho, um pézinho Que isso, acabei de chegar aqui moço, calma ai Nossa, só arrancou o spin inteiro do casal Coisa leve, coisa leve, só arrancou o spin inteiro do maluco Doge isso Tô fazendo um segredo, eu nem sabia que era secreto Sua presença nos dá esperança lá, os caras realmente criam uma religião pro Dug Ihhh, não balança, que feio Se não tem ninguém vivo, não tem berrador Tô te abrindo no meio e tirar essa coluna Pra coçar as costas que ele tá coçando Que? Da onde é isso? Da onde é isso? Hummm Hummm Abre o bocão Hup 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 Este é um alerta automatizado O portão de Divo está desativado Remarque os testes até a energia ser restaurada Hup Ah, campeonato lá, por isso que eu não sei Tá explicado Tem cara de confronto aqui, hein Mas cadê os bichão, né? Porque esses pequenininhos respawnam infinito se você matar os bichão Mas até agora eu só vejo os pequenininhos Vai aqui chegando Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Eu vou morrer. Só pegue essa vida aqui sem morrer. Vamos lá. 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 Eu não tenho isso Os caras vão me dar munição É uma cúmula do espirito ali me fodeu Eu não tenho isso Acontece, acontece Bonk Poxa, até o... Pera, a Tordalha com a espada tira o escudo dele? Pera, a Tordalha Eu adoraria saber dessa informação um pouco antes Eu adoraria saber dessa informação um pouco antes Não crê 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 O cara veio sofrendo O bicho virou minion agora aurus Agora é os... Esse cara aqui que eu tava com medo... Ai 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 caralho meu Deus do céu socorro What the fuck is going on? Meu amigo não entendi nada que aconteceu Acabei de receber a informação que facção de corna não vai ser horda Da onde isso? Tá tendo fontes internas ai que eu não to sabendo? Que isso? O que é 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 isso? Vamos lá. Eu não tenho que perder os portais. Ai meu deus. Mas eu não tenho que perder os portais de uma entrada. Eu não tenho que perder o opo. Eu não tenho que perder o opo. Eu não tenho que perder aquele opo. Não tenho que perder as o opo. E aí E aí Esse cara é foda O cara pode do nada Morraceia É Rá 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 A piso do Marcelo Priso do Marcelo Por que o cara pulou morto? O cara pulou O fórum? O fórum da onde? Faltou uma página de coisas que eu acho que é a que está ali na frente Calma ae Profesia Amaculada Entre cultistas da UAC, acreditava-se que a criação de Deus havia sido orientada em segredo pelo próprio Senhor da Escolidão Ele teria feito para destruir os Makers de seu mundo como punição Como vingança contra a raça servil que o havia traído Mesmo sem forma física, o Senhor da Escolidão ainda era capaz de exercer sua poderosa influência Especialmente sobre seres suscetíveis à corrupção Ele tocou a mente da Calmaker, a líder da raça Maker Convencendo-a de que havia um escolhido que ameaçaria seu governo A Kana se viu encontrá-la paranoica e temerosa Dessa possível ameaça que graças ao Senhor da Escolidão Ela acreditava estar próxima Ela estava disposta a tudo para encontrar e destruir a fera oculta Com isso a gente pegou tudo, show, então Tomara Um belo portal, não? Chupada dimensional Sim Falu E aí E aí E aí E aí Obrigado.